E na sexta-feira, dia 29 de setembro, o Ministério do Trabalho promoveu o Dia D de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Criada em 1991, a Lei de Cotas estabeleceu que as empresas privadas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% de suas vagas com trabalhadores que tenham algum tipo de deficiência. O Dia D foi realizado em várias cidades do país e um dos objetivos é incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Representantes de 16 empresas da cidade reunidos em um mesmo espaço, o Teatro Adamastor. Pessoas entregando currículos, preenchendo fichas em busca de um emprego, qualificação para os empregadores. Tudo isso aconteceu na última sexta-feira, no Dia D. Nós temos esse Dia D para realmente trazer os empresários, fazer a captação de vagas para incluir essas pessoas no mercado de trabalho. As empresas, o que as empresas fizeram? A Secretaria do Trabalho, junto com a Inclusão, nós fizemos aqui várias mesas para que eles puderem fazer entrevista. Então, houve várias entrevistas aqui. Mais de 200 vagas foram disponibilizadas aqui em Guarulhos, no Dia D, sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Muita gente passou por aqui em busca de recolocação profissional. Eu queria poder, eu consigo, eu tinha que ser capaz, né? Então, eu queria, entendeu? Trabalhar. E também, eu sou capaz, né? De fazer tudo. Cerca de 100 pessoas saíram do Adamastor encaminhadas para as vagas disponíveis no Dia D. O emprego é importante para todo mundo e para a pessoa com deficiência não é diferente, né? O Dia D é um dia para chamar atenção, para que as empresas tragam outras vagas. Porque eu tenho certeza que vai ter procura de pessoas com deficiência daqui para frente. Porque tem muitas pessoas com deficiência desempregada. O emprego muda a vida da gente, porque você consegue comprar as suas próprias coisas. Você não fica refém de outras pessoas. E o deficiência tem que ter independência, tem que ter autonomia, tem que participar da sociedade, como todas as pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, eu não quero que o cinema seja grátis para o deficiente. Eu quero que o deficiente tenha um emprego que ele possa pagar o ingresso dele.